Rapaziada, é o seguinte, tá chovendo demais, mano, olha isso. Do nada começou uma chuva muito forte aqui em casa, inclusive ali é onde enche de água, sempre. Vocês lembram quando eu mostro pra vocês? Ali fica cheio de água. A gente acabou de chegar em casa, a Natália inclusive foi lá olhar os cachorros e tudo mais, se tava tudo bem. E mano, a gente já precisa sair de novo, amor. A gente precisa sair, eu preciso comprar um refrigerante. Meu bem, não faz sentido sair nessa chuva. Eu preciso sair, amor, sabe por quê? Os lugares vão fechar. Deixa eu te falar, tá chovendo? Tá. Só que dá pra pegar o carro e ir ali rapidinho e comprar um refrigerante, a gente vai dar dentro do carro. A gente não vai se molhar. Meu bem, mesmo assim, você sabe que acontecem várias coisas, não dá pra sair na chuva, vamos esperar. Olha, amor, tudo bem, os lugares vão fechar, eu preciso comprar pelo menos um refrigerante. A chuva ainda não tá tão forte. Tudo bem que tinha alerta, né, que ia piorar e tudo mais, mas ainda dá pra gente ir lá comprar. Você anime lá comigo? Ai, meu bem, eu não tô querendo sair de casa. Vamos lá, rapidinho, a gente entra no carro, vai lá, pega o refrigerante e volta, pode ser? A gente vai aqui perto. Aqui pertinho. Tá. Então vamos, vai. Beleza, chegamos aqui na garagem, mano. Hoje eu tô começando a ver, olha isso. Focos de água, tá ligado? Como se estivesse vazando água de alguns lugares já, tá? Mas tudo bem, dá tempo de comprar pelo menos um refrigerante. Beleza, galera. Ó, tamo na rua aqui já. E, mano, tem muito carro na rua, velho. Tá todo mundo meio que parando dos lados, porque tem muito lugar que tá com poça de água muito grande, tá ligado? Pois é, e aqui é um lugar que alaga, né? É, não aqui, né? Mas aqui tem muito lugar que enche de água. Pode ser que até um deles já encheu de água e a galera tá desviando agora. Mas, mano, tá muito cheio de água. Tá ficando até meio difícil de ver as coisas assim. Mano, olha como que já tá, velho. A água dessas ruas aqui começa a descer. Nossa, a gente vai lá pra baixo, tá, amor? Ai, meu bem. Justamente pro lugar que tá a água. Olha quanto é direito aí. Olha isso. Meu Deus. Tá enchendo de água, velho. Caraca, meu bem. Toma cuidado, tá? Meu Deus do céu. Tá com pouco de água. Sério, molhou toda. Pô, será que foi uma boa ideia a gente ter saído pra comprar esse refrigerante? Ai, meu bem, eu acho que não. Eu te falei. Ai, tá, vamos lá. Vamos chegar logo no lugar. Acabamos de chegar no lugar onde eu ia comprar meu refrigerante. Tá fechado, velho. Eu acho que eles fecharam por causa da chuva, tá ligado? Se aumentar demais... E como tá com esse risco de aumentar mais ainda a chuva, a galera fechou as portas. Tá, vai devagar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso. Rapaziada, a chuva deu uma diminuída, mano. Deu uma diminuída. Assim, ainda tá chovendo, tá ligado? Mas não tá aquela chuva forte igual tava antes. Sim. O problema é que os lugares que estavam com água continuaram com água, né? Então, assim, ainda tá cheio de poças de água no chão. E outra, na previsão do tempo tava falando que ia piorar. É. Isso ia ser só o início. E esse é o problema. Eu ia chegar nessa parte. A previsão do tempo tá falando que vai ter uma chuva pior ainda mais tarde. Então, assim, eu acho que a gente não deveria ter saído de carro, tá? Pois é, meu bem. Mas eu te avisei. Ainda tá chovendo. A gente ainda tá tendo aqui que usar até o limpador de para-brisas. Mas, mano, tá mais tranquilo, tá ligado? O problema é, tomara que essa super tempestade que tá vindo chegue só depois que a gente já estiver em casa, né? Pois é. Rapaziada, conseguimos. Chegamos aqui, achamos o supermercado que tá aberto. Ele fecha só mais tarde. Então, mano, vamos conseguir comprar o refrigerante. E a Natália tá aproveitando pra comprar outras coisas também. Porque como a gente ficou sabendo que vai ter uma super tempestade que tá por vir, é melhor a gente comprar mais coisas, né? Pra gente poder comer de noite e tudo mais. E se a gente, por exemplo, não conseguir sair de casa durante umas horas, a gente pelo menos já comprou tudo que precisa. Rapaziada, tamo saindo aqui do supermercado. E, mano, olha isso. A chuva voltou a ficar forte, mano. Tá chovendo demais. Tá tudo cheio de água. Olha a água cera que tá no chão aqui. É, amor, vamos voltar pra casa logo, tá? Olha só isso. O jeito que já tá aqui. Mano, olha essa água, gente. Olha essa água cera. Isso aqui é tudo água, ó. Isso aqui é tudo água, ó. Não sei nem como é que eu vou passar por aqui. Ai! O carro tá jogando água no vidro, amor. Tá, vai devagar, meu bem. O carro tá jogando água no vidro. Tô indo muito devagar. Tô indo bem lentinho. Olha isso. Ali na frente é onde enche de água. Ali na frente. Olha aqui. Olha aqui o tanto de água aqui. Olha o tanto de água que tem aqui. Tá, aqui agora eu quero ver como é que a gente vai fazer. Porque os carros tão parando. Não sei o motivo. Não sei por que que os carros tão parando desse jeito. Não, meu bem. O sinal fechou. Tudo bem, o sinal fechou. Mas tomara que não encha de água, né? Pra quem não sabe, quando eu mostro pela minha janela, às vezes, quando eu encho de água, é exatamente aqui. Quer ver? Põe umas cenas aí, editor, de algumas vezes que encheu de água. Olha o tanto que encheu de água ali, mano. Olha o tanto. Olha aqueles carros. Aquela van, aqueles carros ali. Tipo, parece que aquele carro, inclusive, bateu na van, tá ligado? Encostou na van. Ó, aquele outro vermelho ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver um carro vermelho. Tá no meio da aguaceira, mano. Tomara que não tenha ninguém dentro daquele carro, né? Na verdade. Porque olha o que virou lá pra trás. Tá, pelo visto. Pelo visto não tá com muita água, ó. Olha isso. É justamente aqui, ó. É aqui, tá ligado? E pelo visto não tá com tanta água. Se bem que tá assim. Tá assim. Nossa! Meu Deus! Caiu água aqui dentro de mim, mano. Caraca! Olha isso! Tá vindo muita água dentro de mim. Meu Deus, meu bem. Mano do céu, vou ter que passar reto. Vou ter que passar reto. Tem muita água, gente. Vocês não tem noção. Mano, olha como que eu fiquei, gente. O Brenner tá todo molhado. Olha isso. O carro passou e jogou água em mim todo. Todo. Olha isso aqui. Meu Deus, ele tinha um sopor de água. Olha. Ah, véi. Pior que essa água nem deve ser muito limpa, tá, amor? Deve ser bem suja. Vou te falar que essa água nem deve ser limpa. Mas ainda bem que não sujou o carro. Sujou só eu. É. Então eu vou conseguir, eu acho, tomar um banho. Mas, mano, é muita chuva, véi. A chuva aumentou do nada, tá? Tá. Vamos logo. Se ela tinha parado e agora ela aumentou, significa que é aquela tempestade que tá chegando. Isso, é isso que eu te falei. Ah, mano. Tá, tá. O problema é que tá com muito trânsito agora, mano. Muito trânsito. Tipo assim, os carros estão todos parados. A gente não tá conseguindo andar. Eu não sei se é porque lá na frente ia encher o de água. Olha isso. Tá cheio de carro, mano. Tudo parado. Eu não sei por que que tá desse jeito. Eu sei que tá chovendo demais, ó. Andou. Vambora. Tomara que a gente consiga chegar em casa de boa. Olha isso. O quê? É a água que tá desse lado aqui. Meu Deus. Véi, sério. Pior que tipo assim. Meu bem. Ai, o carro não tá aguentando, amor. Ai, será que entrou água? Não sei. O carro tá... O carro tá... Eu vou encostar. Meu bem, tá falhando. Tá. Parou. Que isso? Parou. Calma aí. Não, na chuva não, gente. Deve ter entrado água. Será que entrou água no motor? Parece que foi. Ele tava engasgando. Ah, mano. Não tô acreditando, véi. Olha isso. Olha onde a gente parou. Tudo cheio de água. Provavelmente. Aqui é um dos lugares que alaga, tá? Não, aqui não pode ser, não. Mas e agora? Eu não sei. Tá com muita água, meu bem. Liga pra alguém. Tá, me empresta o celular. Me empresta o celular. Ligo pra quem? Sei lá, ligo pro meu pai ou ligo pra um mecânico? Um guincho? Eu não sei. Liga pro seu pai primeiro pra ver o que a gente faz. Meu bem, aí tá atendendo? Não, calma. Tô ligando. Não tá atendendo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Olha o tanto de água. Não, mas a chuva tá muito forte. Calma. Tá, meu bem. Meu bem, não sai. Tá muito forte. Tá. Me molhou inteiro aqui de novo. Ih, caiu. Caixa postal. Tá, você tem telefone de algum mecânico? Não. Eu também não. E agora? Oi, moço. Meu bem, ele não vai te ouvir. Não, mas se passar um carro aqui, eu peço ajuda. Mas e se ele não parar pra te ajudar? Uai, aí ele não para, mas ele não me viu. Não sei telefone de mecânico, não sei telefone de nada, amor. O que a gente faz? E guincho, guincho? Eu não tenho telefone. Você tem? Não. Eu também não. Mano, não tá coisando. Oh, você ouviu? Ouvi. Quase que pegou. Pegou. Pegou? Funcionou. Vamos embora. Boa, põe sim. Segura aqui. Vamos lá. Beleza. Achei funcionou. Ai. Opa, vamos devagar, vamos devagar. Graças a Deus. Ai. Beleza. Tá, estamos mandando. Caraca, eu achei que a gente ia ficar ali agora. Eu também, eu tinha certeza. A gente precisa pegar contato de guincho, amor, contato de mecânico, porque não dá pra gente ficar sem guincho, sem mecânico o tempo inteiro. Pois é, até porque senão acontece uma emergência e aí a gente fica na mão. É, exatamente. Inclusive, agora vamos voltar pra casa e a gente vai ter que passar por aquela mesma rua, tá? Que enche de água. Nossa, mas toda hora a gente tem que passar por ela, meu bem. É, são vários lugares que... Ai, inclusive tem água aqui. Tá, são vários lugares que dá poça, entendeu, amor? A rua, às vezes, quando cria um balãozinho embaixo, a água armazena ali e quando o carro passa, levanta muita água. Mas ali eu não acho que vai ser um alagamento não, tá ligado? Eu acho que vai só encher de água mesmo. Tem que passar com o carro devagar porque pode ter entrado água no motor, tá? Pois é, imagina se estraga no meio da rua. Não, véi. E foi quase isso que aconteceu ali. Se eu não tivesse encostado o carro, a gente ia estar com o carro no meio da rua estragado. Vamos embora pra casa, sério. Acabamos de descobrir que a gente parou num trânsito aqui que é dentro de um bairro e, mano, lá na frente, alagou. Então tá todo mundo tendo que virar ou pra rua direita ou pra rua esquerda. Ninguém tá indo reto, tá ligado? E eu tinha que ir reto. Eu não sei mais o caminho que eu vou fazer agora. Olha só o trânsito que tá aqui. Aquela mesma rua, meu bem, que a gente mostrou mais cedo. É, é aquela mesma rua. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui à esquerda. Tá. Ali, às vezes, até um carro estragou ali também, tá? Pode ser. Porque muitos carros estragam nessa época. Estragou na água. É. É verdade. Ai, meu Deus. Vamos embora daqui rápido. É, e a gente não pode pegar mais água nesse carro aqui porque ele já parou uma vez. Vai que ele para de novo. Exatamente. Rapaziada, chegamos em casa já. Eu já tomei um banho porque, tipo assim, eu tinha recebido um caldo de uma água da rua. Então, assim, tive que tomar um banho pra tirar tudo que tinha caído em mim. Agora já não tá chovendo mais, ó. O tempo já abriu. Não tá cheio de água ali, mas ali já ficou muito cheio de água, mano. Foi ali que a gente passou. Exatamente onde os carros estão passando ali, ó. Aqui ainda tá cheio de água, né? Mostrando que realmente choveu bastante. Meu bem, os cachorros estão de boa lá em cima também? Então, ainda bem. Nossa, sério. Essa chuva, eu nunca tinha visto uma chuva dessa tem muito tempo, tá? Eu também não. E parece que ela vai voltar mais forte ainda de noite. Você tá falando sério? Tô, tô falando sério. Hoje ainda vai voltar a chuva? Sim. Ah, meu bem. Não tava sabendo disso não, véi. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. A gente pega os cachorros, a gente faz uma cabaninha de novo e fica dentro dela. Meu bem, não. Dentro da cabana. É muito melhor ficar em cima da cama. É, faz sentido. Você tem razão. Tá, enfim, gente. Eu vou ver o que a gente faz aqui. Se a gente faz uma cabana, se a gente não faz. De qualquer forma, se a gente for fazer alguma coisa, eu gravo pra vocês, tá? Fiquem de olho aí no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho